Olá meninas, tudo bem com vocês? Tudo ótimo comigo também. Hoje o nosso vídeo vai ser sobre axila. Eu sei que vocês andam perguntando muito para mim os motivos que escurecem as axilas. Então no vídeo de hoje eu vou estar explicando e vou estar conversando com vocês a respeito desse escurecimento da axilas, que sempre assim é uma preocupação, porque a gente fica meio constrangida muitas vezes com a axila escurecida. E aí eu vou explicar o que causa e por que que a axila acaba escurecendo. Tá? Mas antes disso eu gostaria de fazer aquele pedido da curtida, né? Para vocês curtirem o vídeo, deixar aquele like bem legal. Compartilhe aí os vídeos com as suas amigas, né? E também não esquece de se inscrever no canal se você é a primeira vez, é a primeira vez que você está curtindo e entrando no vídeo. Se você gostou você pode se inscrever no canal, acionar o sininho para você estar recebendo todos os novos vídeos que a gente coloca toda semana, tá? Obrigada. Bom, vamos começar então falando sobre axilas. Gente, a maior preocupação hoje, principalmente das mulheres, é o escurecimento da axila, né? Então essa dica que eu vou dar para vocês é uma dica assim para a vida, para vocês cuidarem direitinho. Porque o que causa o escurecimento são alguns fatores, né? Como uma pele lesionada, né? Algum atrito maior ou mesmo algum tipo de desodorante, transpiração. Essas são as causas das axilas escurecidas. Porém, o que que acontece? Muitas vezes a gente vai fazer a depilação e ali não é feita uma higienização correta, né? E já é colocada uma cera quente. Então se de repente eu estou com um desodorante que ele contém álcool ou contém uma química e eu coloco um produto quente, aquecido nessa axila, eu posso causar ali uma lesão e de repente eu ter um escurecimento dessa axila por esse motivo. Esse é um dos motivos. Um outro motivo de escurecimento de axila é a forma que você arranca a cera. Então quando a pessoa não estica a pele, ela não segura bem a pele, ela puxa de forma errada a cera, ela pode também lesionar essa pele, né? E aí tira aquela camada protetora e acaba danificando ali algumas células ali da pele, né? Deixando essa pele lesionada. Isso demora semanas pra você restaurar, restabelecer essa pele. E dependendo da pessoa, fica como se fosse uma queimadura. E às vezes não é uma queimadura. Apenas foi uma lesão causada por uma arrancada errada, uma puxada errada da cera. Um outro fator também que muitas vezes a pessoa confunde e acha que foi uma queimadura, é quando você faz uma axila com rolom. O rolom, pra algumas pessoas, ele não funciona tão bem. Porque como é uma cera que ela tem um atrito maior, que ela gruda mais na pele. E se você vai flexionar o papel, né? Você vai fazer aquela fricção do papel. Na hora que você puxa o papel, se essa pele não estiver bem esticada, se a pessoa tem uma pele muito sensível, uma pele fina, né? Ela vai causar uma lesão nessa pele. Ela vai causar ali um atrito muito grande. Também pode tirar aquela primeira camadinha da pele também, deixando a axila ardida, deixando ela vermelha. Parece como se fosse uma assadura. Isso também pode ocorrer. Uma outra causa, às vezes, é a própria transpiração. Se você tem uma transpiração excessiva na axila e você vai fazer uma depilação num dia muito quente, o que pode ocasionar é você ter um atrito maior na axila, nessa região, após sair da depilação. E com a transpiração e aquela fricção da pele, pode também lesionar, causando manchas, né? Um outro fator seria a cera utilizada com limão. Mas hoje em dia é mais difícil, porque em salão, por exemplo, é muito raro você ver a pessoa trabalhar com cera com limão, porque é proibido. Isso acontece quando a gente faz a cera em casa, trabalha com a cera caseira. Agora, em estabelecimento, quando você vai na depiladora, é muito difícil acontecer isso. Então, já é uma coisa, assim, mais difícil de acontecer. Então, o que você pode fazer pra você tratar e cuidar da axila é sempre manter uma hidratação nessa pele. Porque essa pele, se ela está bem hidratada, ela vai ter uma lesão. Aliás, ela não vai ocasionar nenhuma lesão, né? Porque ela vai estar uma pele bem estabelecida, bem hidratada, bem tratada. Então, a axila não é só desodorante. Você toma um banho, hidrata, cuide da sua axila. De vez em quando, faça uma esfoliação, faça um bom hidratante, porque é importante, porque é uma pele bem sensível, né? Se você for ver, a pelinha da axila é mais molinha, ela tem uma sensibilidade maior, tem os pelos ali. Às vezes, mesmo com a gilete, você causa escurecimento, por causa do atrito da lâmina, principalmente se você tem alergias. Então, fica aqui pra vocês essa dica de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Dá aquela curtida. E se quiser mais dicas, é só pedir que eu tô aqui, tá bom? Beijo grande, fiquem com Deus! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho